O Cruzeiro e a América fizeram a decisão sábado na Independência. Heraldo marcou o primeiro do Cruzeiro. Diego empatou para o Coelho 1 a 1. Gedeon colocou o time azul na frente 2 a 1. Olha só que belo gol de Guilherme para o América. Agora o gol é de Wendel 3 a 2. Vitor fez um gol contra a bola entrou mesmo 3 a 3. Novo empate do América. Mas no finalzinho Gedeon deu a vitória ao Cruzeiro 4 a 3. Festa da garotada. O Cruzeiro é campeão júnior.